O que é que fazem duas Lisboetas ou da Grande Lisboa em Braga? Vamos começar a torrer. De Lisboa a Braga. Uma viagem guiada pela esperança de fazer o que mais se gosta. Estamos em busca de um objetivo, de um sonho, não é? E conquistar coisas boas. Mas é mais do que isso. É uma cruzada rumo a um objetivo que está bem claro. Ser profissional naquilo que nós mais gostamos de fazer, ainda para mais que o privilégio de poder ser em Portugal. E estamos aqui com a máxima dedicação para alcançar o máximo de títulos possíveis pelo clube. Os títulos são o lugar onde se quer chegar. O ponto de partida é comum, é o sonho. E não há melhor lugar para se começar. Bom dia, vou-vos apresentar o Sporting Clube Braga. Estas são as nossas instalações. Venham comigo. Não tenho jeito para isto. O estádio 1º de Maio, para Patrícia, é como uma segunda casa. Esta é a senhora da lavandaria. Venha cá, venha cá. Não seja envergonhada. Esta é a senhora que faz a limpeza. Uma excelente profissional. Anda cá, não fujas. Anda cá. Aqui é o posto médico. Pode entrar o João, um dos melhores fisioterapeutas da Europa. Então, até já. Oh, la française. Esta é tímida, é francesa. Ainda bem que não entendo o meu parler. Agora, vamos entrar aqui no nosso balneário. Com licença. Ok, pode entrar. O balneário, o lugar sagrado onde nasce o sonho. Convém, não falta condições. Temos tudo para dar uma alegria aos nossos adeptos. Mas hoje, tão diferente do que em tempo já viveu. No Hades Francos, eu trabalhava numa fábrica de fruta e tinha que jogar futebol. Portanto, hoje em dia, eu já vivo com o futebol. E isso é muito bom, porque fazemos aquilo que mais gostamos. Onde é que eu trabalhei? Queres que conte? Conta aí para ela os dias. Olha, eu acho que comecei a trabalhar na Portela, numa fábrica que embalava detergentes. Depois, vim para aqui, fui jardineira, aqui na Junta de São Pedro. Depois, fui carteira. Depois, fui repositora nos supermercados. Depois, fui vendedora de pilhas. E há de haver mais qualquer coisa pelo meio que eu não... Ah, trabalhei numa tipografia. Por exemplo, a hotelaria não nos permite jogar ao fim de semana. Tínhamos de trabalhar ao fim de semana. E tinha que ser alguém conhecido em que nos permitisse ter o domingo, ou sábado ou domingo, de folga, para podermos ir jogar. Mas nós tivemos uma ou duas colegas com problemas no emprego, que perderam o emprego por causa de ir à seleção. Na altura, o primeiro de dezembro, remunerava-nos com muito pouco para pagar o transporte. No final do jogo, poderíamos ter uma Sanz, um Sumo. Nós jogávamos na melhor equipa, que era o primeiro de dezembro, na altura, que era o campeão. E o que nós tínhamos era quase nada. Treinávamos às dez da noite, em Sintra, um frio desgraçado, com pouquíssimas condições. Recebíamos trocos para despesas de gasolina. Não era muito mais do que isso. E, portanto, era um mundo completamente diferente. Tenho quase a certeza que elas não têm a mesma ideia, porque lá estão elas. Hoje têm tudo. Jogam em relevados, jogam em sintéticos, têm equipamentos para treinar. Muitas delas já têm contratos profissionais, já recebem um salário aqui, em Portugal. Acho que as meias hoje em dia não têm qualquer noção daquilo que era o futebol feminino. Em Portugal, eu já nem digo há 15 anos, digo. Se calhar há cinco anos, há pouco tempo. Não há a realidade que temos agora. Jogávamos em pelados, não é? Lembro-me do primeiro campeonato nacional conquistei, conquistámos fora em Várzea e num pelado. Havia muitos campos pelados. Este relevado, para mim, é o melhor relevado da Liga BPI. Vamos aqui falar com esta senhora. Ô, Mia! Não sei se pode desligar. Exatamente. Que tipo de tratamento é preciso para que o campo fique sempre em bom estado, em boas condições? Neste momento, por exemplo, furar para a drenagem. A relva, neste momento, foi cortada ontem. Tem que apanhar 3, 4 centímetros, 3, por aí. É um trabalho complicado, mas que, no fundo, dá-lhe algum prazer. Sim, eu gosto. Sente-se feliz com o que faz? Sim. Um mundo que era só de homens, hoje, em mudança. Mas não são só elas que lutam pela profissionalização. Vamos lá! Capricha! Este é o momento para trabalharmos! O trabalho e os resultados trouxeram Gonçalo até Braga. Bora, mora! Aproveita o momento de recuperação! Bora, mora! Depois de ter passado pelo Estoril, a mora e Sporting, neste caso como adjunto, é no Minho que o desafio aumenta. O futebol feminino, para dizer a verdade, só passou a ser o meu trabalho este ano, profissionalmente. Os desafios que elas superam, também Gonçalo, os vive de perto. Aquilo que eu sinto, pelo menos, estando dentro, é que ainda sinto uma distância grande para podermos chegar ao profissionalismo, ou seja, para podermos ter uma liga claramente profissional, para as jogadoras, e neste caso, para tomarem essa decisão de poderem realmente investir sem um risco ainda grande. A mesma coisa, mesmo a nível de ser apenas só treinador de futebol profissional. Bora, mora, 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 Tani! Rápido! Anda! Umas vezes é justo, outras vezes não é. Isso, é not just. Bora, jogo! Vai! E mesmo não sendo sempre justo, há que lutar, até o ser. Temos três clubes claramente profissionais neste momento, Benfica, Sporting e o Sporting Clube de Braga. A esse nível e para as jogadoras ainda há um caminho difícil. Caminho longo e, se calhar, um bocadinho novo, desconhecido. Eu, quando era miúda, não imaginava nunca ser treinadora. Foi uma coisa que foi aparecendo na minha vida. Portanto, se a bola vier cá, consegues ligar aqui na Joana e irmos para o golo. Também para Mariana, esta é uma aventura recente. O futebol é a minha profissão há um ano e meio. Eu era jornalista, tinha uma profissão relativamente estável, num jornal muito bom, que é o Jornal Express. Gostava do que fazia, mas a verdade é que o futebol é uma paixão muito grande e eu já trabalhava no futebol em part-time, na formação. Da formação, a equipa principal fez o caminho com muitas jogadoras e, por isso, sabe o que as espera. As jogadoras não podem estar estagnadas. Não podemos estar agradecidas apenas. Temos de ser exigentes, temos de querer mais e precisamos de muito mais do que aquilo que temos agora. Precisamos de mais condições. E claramente diria que se próxima época à Liga fosse 100% profissional, isso anteciparia muito e queimaria muitas etapas para a realidade também das seleções chegar mais cedo a esse patamar do topo, onde a qualidade da jogadora é aí que pertence, mas depois ela precisa do resto, não é? A própria Liga precisa do resto. Uma Liga que está também ela cada vez mais profissional. O mediatismo, as redes sociais, uma embaixadora e os prémios que valorizam o bom trabalho dos clubes. Obrigado pela entrega e pela promoção. Representa, acho que mais do que a equipa técnica, é o trabalho de todo um clube e também da jogadora, acima de tudo delas. E esse é o desafio, é tornar que cada mês, que cada semana, que cada dia, vá sendo um dia de consolidar essa relação de muita gente que se juntou aqui neste projeto, neste ano. Veja, vamos lá, vamos lá. Carcassos. Oh, minha habilidade é boa. Isso não é rindo. Eu quero dizer, um pouco de rindo, eu não me importo. Eu sou de Holanda, eu estou acostumado, mas... Não, 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 não. Isso é realmente... O som é melhor, o que é melhor. Quando chegou a Braga, tinha 34 anos. Na mala de viagem, trazia a experiência de uma campeã europeia. Mas também para Anouk, não foi fácil começar. Foi sempre o futebol, mesmo quando lhe diziam que não podia ser. Eu jogava em terra, perto da minha casa, num campo, num clube, onde estavam todos os meus amigos, naquele entao. Tinha 4 ou 5 anos só. O que, para Brenda, começou como uma brincadeira, tornou-se um caso sério de amor ao futebol. Me lembro de que me lo passava muito bem, da diversión. E era bom engraçado. Eu jogava com miudos, fila américa miuda, até os 12 anos, no equipo masculino, já em todo o clube. E me lembro sobre todo disso. Naquela altura, em Espanha, a realidade era semelhante à portuguesa. Mas se viajarmos até aos Estados Unidos, já havia diferenças. Enquanto Brenda era a única na equipa masculina, Ana, dois anos mais nova, fazia parte de uma equipa só de raparigas. Eu diria que eu sou a segunda geração que realmente tomou o futebol seriamente para as mulheres nos Estados Unidos. E parte deste sorriso tem uma explicação bem simples. Eu me lembro de esta academia e olhando, é como um mini-paradise, honestamente. E tudo isso é futebol. É futebol, 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 e é incrível. Nós vêm aqui e temos futebol, futebol, futebol que podemos escolher, e podemos preparar para o futebol que vamos jogar na semana. E saber que é disponível para nós, tanto que é disponível para o jovem. Mas para Chloe, havia outro sonho por cumprir. Um sonho para Chloe e um caminho que o Benfica tem trilhado desde 2018 e que tem dado frutos. Eu definitivamente acho que o Benfica está estabelecendo o trend e estão estabelecendo a barra aqui em Portugal, o que é uma ótima coisa, porque está empurrando outros clubes também para investir no futebol. Claro que está funcionando e a liga está crescendo. É ainda muito jovem, certo? Mas é ótimo ver outros clubes investirem no lado de mulheres. E, espero, em alguns anos, isso só continue a melhorar. Como é, estamos a falar de uma modalidade que era totalmente amadora, que ainda o é, mas tem uma vertente já profissional neste momento. Que valoriza também o processo profissional e a carreira, a própria carreira da atleta. Eu acredito também que a Liga Portuguesa está cada vez a crescer mais. Acredito que o caminho da profissionalização irá chegar mais cedo ou mais tarde. No dia em que nós conseguirmos ter as 12 equipas ali num patamar muito próximo, só vai elevar a qualidade das jogadoras. Eu quero acreditar que no futuro próximo, se calhar a jogadora portuguesa não tenha a necessidade de sair para se valorizar ou para jogar uma Champions. Eu acho que todo este ciclo vai ser muito positivo para a atleta portuguesa, acima de tudo para a atleta portuguesa. Eu acho que eles estão no mesmo estado que nós fomos há alguns anos atrás. A viagem que se repete todos os dias é aquela com que a Anouk sempre sonhou, a da profissionalização. E a Anouk, falamos de uma jogadora numa etapa em que tem um traquejo, tem uma experiência, tem já uma carreira feita. Portanto, a única realidade de entrada dela, e ela só aceitaria entrando num projeto como um Sporting Club Braga. Ou seja, num destes projetos claramente e 100% profissionais, no fundo, que lutem por conquistas. Ô Anouk, é se tu veux falar em francês, toi? Mas posso falar em francês? C'est Anouk, é um capitão de equipe de Braga. Como é que se diz? A defensação central é mais inteligente e experiência, ok? Eu não sei se você não entende, meu francês, mas agora eu vou falar em português. Portanto, elas estão aqui a tentar ouvir a nossa conversa, e isso é feio. Você gosta de futebol em português, da Liga BPI. Você gosta de futebol em português, você gosta de futebol em português, ou você entende algumas palavras, e você fala em francês com a Patrícia. Sim. E ainda tem Julina, ela é da Holanda, então eu preciso mudar muitas linguagens. Consegues fazer a apresentação em português? Como já disse? Às piscinas? Piscinas igual? De água quente e fria? Em Portugal, Brenda já se sente em casa. Mas pronto, está bem quentinho aqui. Ao sorriso fácil junta o dom da comunicação, e a certeza de que este é o caminho. E foi uma das coisas que nos proporcionou o nosso patrocinador atual. Temos piscina de água fria e de água caliente. Esta está realmente congelada. E é algo que levávamos muito tempo esperando, e que por fim ha chegado, e lo estamos utilizando muchísimo, depois dos entrenos, sobretudo, e para a gente que está, por exemplo, lesionada e assim. E esta é a de água caliente. Que isto está... Claro, quando haces o contraste, é malíssimo, porque sales daqui, vas aí e dizes, ah, que bem, mas quando passas desta a esta, é horrível. As condições fazem, sem dúvida, a diferença. E é uma das coisas que também vemos assim, que o futebol feminino está crescendo, e que é algo muito positivo, mas também acho que é preciso que todos os clubes hagan isso, não só alguns. Porque, no final, tu creces, enquanto a Liga cresce também. Incluso o Braga tem um campo só onde elas jogam, que não joga ninguém mais, que é de natural também. São coisas que tendem a ir, sabes, a crescer. É tempo, então, de voltar a Braga, onde, além do estádio 1º de Maio, a equipa feminina conta ainda com as instalações da cidade desportiva. Ora, vamos lá. Eu não posso deixar de aqui de apresentar as senhoras da secretaria. Estão bom acompanhar o futebol feminino ou não? Sempre, sempre. Passa? Nada, são 5 euros, está bem? Andem a passar. A Léo é muito pontual. Temos de estar aqui às 3 e 1 quarto. Ainda não são 3 e ela já está aqui. Uma menina da formação que está a crescer connosco. Está um bocado tímida, mas pronto, eu também. A timidez pouco se nota. Então, vamos lá entrar aqui ao nosso final. A nossa função é educar a jogadora, que a importância deste trabalho é muito importante. Claro que há umas que dão mais dor de cabeça do que as outras, mas a Patrícia acho que também é uma atleta que é muito educada no que é este trabalho e só posso dizer coisas boas dela. Muito obrigada. Puxar o saco. É, puxar o saco. A Vanessa é uma gestora trabalhadora. O que ela mais gosta de dizer não é só jogar futebol, também é ginásio. No Sporting de Braga, desde 2016, Vanessa faz parte da história do clube. Aos dias de hoje sou a única jogadora que está aqui no Braga que iniciou o projeto e para mim é uma grande aposta que têm feito. Tinto-me honrada de cá estar e espero ainda representar o Braga durante alguns anos. Tenho um carinho muito especial pelo clube, por tudo aquilo que eu vivenciei. Em 2016, as equipas do principal escalão de futebol masculino foram convidadas a formar uma equipa de futebol feminino. As jogadoras aí já se calhar já criaram aquele bichinho. Se calhar, pá, vou jogar para um dia poder chegar a estes dois cursos. São profissionais. O clube tem acompanhado o crescimento do futebol feminino e só faz sentido se o acompanhar e se proporcionar as condições a nós mulheres, neste caso, e às meninas que estão a começar. Muitas jogadoras irão chegar aqui à equipa. Valoria-se termos um estádio de relva onde podemos jogar sempre que jogamos em casa. Ter esses tais, tal sala de tratamentos com banhos quentes e frios é super importante na recuperação. Este ginásio que vemos aqui atrás e temos outro lado dentro. Depois do Sporting e do Sporting de Braga, outros clubes seguiram o exemplo e apostaram no feminino. E com isso depois também juntou-se o Benfica, que também fizeram uma grande aposta no futebol feminino. E cada vez mais tem vindo a tornar a liga mais competitiva com a entrada de outros clubes e com a aposta de outros clubes, como o Famalicão, o Damaiense, o Torriense. Acho que são tudo equipas que também têm feito um excelente trabalho no futebol feminino até agora e espero que continuem e espero que venham mais equipas também. Depois da reunião, passou para hoje de manhã, não é? Depois, sim. Depois do auditório. Depois do auditório. Bom dia. Sou Teixeira. De Carolina, como é que está? Tudo bem? Está tudo a andar. Carolina Mendes, uma das mais experientes jogadoras portuguesas, ao lado, as mais jovens sonham com o mesmo percurso. Esticou o cabelo e tudo, olha lá. Vem sempre descabelada e hoje esticou o cabelo. Desde quando é que vocês se conhecem? Há uma semana. Ela vai andar a dizer isto a época toda. Ó, Tânia. Ó, corta. Ó, puto. Corta. Eu só o via na televisão, porque o meu número preferido é o 18. Pronto, toma. E ela, olha, é o 18 na seleção. Depois, quando ela voltou para Portugal, para o Sporting, ela se expõe o 18. Ou seja, só me conhece porque é o 18. Se não... Não, é expus. Para Bia, Carolina é um exemplo. Têm 11 anos de diferença. Duas gerações que viveram o futebol de formas já distintas. Cada vez há mais raparigas a jogarem futebol e a quererem ser jogadoras de futebol. Na minha altura era difícil. Os pais eram uma própria barreira. Não gostavam que as filhas jogassem futebol. Acho que hoje em dia há muito mais equipas. Há muito mais mídia, há muito mais à volta do futebol feminino. Elas têm um percurso que eu, na minha altura, era impossível ter. Se no tempo de Carolina eram uma entre muitos rapazes, quando Bia começou já havia algumas diferenças. Foi um colega da minha mãe, que já tinha um filho a jogar lá num clube da guarda. Era num pavilhão. E lá o treinador, pronto, viu que eu tinha jeitinho para aquilo. E convidam-me para o futebol. Agora a partilhar o balneário da equipa minhota, partilham muito mais do que isso. Partilham histórias e muitos sorrisos. Qual é que foi o melhor jogo da Bia aqui no Braga? Foi quando foi a MVP. É tão parulho. Mas esta história havia de ser. Não, não faz mal. Foi esse. É como ela marcou dois golos nesse jogo. Eu achava mesmo que ela ia ser a MVP. Então eu passava por ela no campo e dizia, calma, MVP. E no final era o meu prémio a mim. Desculpem. Não, não faz mal. Eu acho que tem que saber as pessoas. Este jogo para nós é também o primeiro jogo do ano 2023. Tem de ser, de princípio ao fim, inegociável. A nossa atitude, a nossa entrega, inegociável. O resto vai sair naturalmente por tudo aquilo que nós temos trabalhado até aqui. Bora. Agora a malta conduz, você vai ser um grande jogo. Bora lá, o que é que estão os queridos? O que é que estão os queridos? O que é que estão os jogadores? O que é que estão os jogadores? Foi aqui que eu me tornei jogadora profissional. Me proporcionaram um contrato e só tenho a agradecer ao clube. E vou tentar ao máximo retribuir tudo aquilo que eles me dão. Eu aprendi aqui a determinação das garotas. Eles nunca pararam. Isso é algo que eu gosto. Mas o que eu aprendi também dos jovens, é que você precisa de lutar. E eles estão dispostos de lutar por cada metro. E sem essa mentalidade, sem a disciplina, sem saber o que é que é que é que se sacrifica as coisas, para se tornar o melhor de você. Eu acho que o Sporting Braga tem sido um dos grandes promotores. Para já tem permitido que aqui, que as jogadoras sejam profissionais. Há um número de jogadoras muito elevado a praticar, todos os escalões. Portanto, há uma formação grande. É um dos clubes que também fornece diferentes jogadoras para as diferentes seleções. Portanto, acho que tem dado um contributo muito grande. Eu estava ainda fora quando o futebol feminino começou a ser profissionalizado a algumas equipas. E o Braga foi pioneiro nisso. E continua a investir no futebol feminino. As condições que o Braga nos dá são incríveis para a prática da modalidade, que isso era completamente impensável aqui há uns anos atrás. Os obstáculos que ultrapassaram, a cruzada que as define e o exemplo que são para as que hão de vir. Nota-se claramente, e mais aqui em Braga, aqui no Norte vivem bastante o futebol feminino. Não é que em Lisboa não o façam, mas no Norte tem outro tipo de dimensão. E vê-se claramente muitas meninas a jogarem futebol. Aquilo que tentamos ser sempre é um exemplo para elas, é mostrar que nada na vida é fácil, que é preciso ir à luta. O que é que sentes quando, por exemplo, as meninas vêm ter contigo, dizer que também jogam e que querem jogar, o que é que sentes nesse momento e o que é que lhes dizes? É sim, digo sempre para seguir o sonho delas, para fazerem aquilo que mais gostam, com a paixão, com a alegria. E se essas meninas tiverem o apoio dos pais, levarem aos clubes, levarem às associações, elas podem ter um futuro brilhante se realmente querem fazer da vida o futebol. Um futuro que se vai construindo, a pouco e pouco. Entre lutas, sacrifícios, uma viagem que se percorre a caminho de um novo mundo, em que será possível abraçar o sonho de viver do futebol.